Meu nome é Benedito João do Santo Silva Beleleu, fulgo negro dito, negro dito cascavé. Meu nome é Benedito João do Santo Silva Beleleu, fulgo negro dito, negro dito cascavé. Meu nome é Benedito João do Santo Silva Beleleu, fulgo negro dito, negro dito cascavé. Meu nome é Benedito João do Santo Silva Beleleu, fulgo negro dito cascavé. Benedito João do Santo Silva Beleleu, fulgo negro dito, negro dito cascavé. Não gosto de gentil, nem transor parente, eu fui dar e nasci. Apaguei um no Paraná, pá 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 pá. Meu nome é Benedito João do Santo Silva Beleleu, fulgo negro dito, negro dito cascavé. Benedito João do Santo Silva Beleleu, fulgo negro dito, negro dito cascavé. Quando eu tô de rua, me mando pra rua pra poder arrumar. Descanto a porta, pôr ta pé. Meu nome é Benedito João do Santo Silva Beleleu, fulgo negro dito, negro dito cascavé. Benedito João do Santo Silva Beleleu, fulgo negro dito, negro dito cascavé. Se chama polícia, eu viro mansa, eu quero matar. Se chama polícia, eu viro mansa, eu quero matar. A boca espuma de hoje pra rua pra quem quiser ver e comprovar. Me chama Benedito João do Santo Silva Beleleu, fulgo negro dito, negro dito cascavé. Benedito João do Santo Silva Beleleu, fulgo negro dito, negro dito cascavé. Deutsita João do Santo Silva Beleleu, fulgo negro dito, negro dito, Warm Planeira. Amymidade João Tu és uma gramação Abre o chão